Hoje eu sou uma pessoa muito odiado por ser de direita pela militância LGBTQIAP+. Acho essa sigla ridícula. Bom, eu sou um sujeito que nasceu no começo dos anos 80. E em meados dos anos 80 o mundo viu a proliferação da AIDS. Então quando você é criança e passa da infância para a puberdade, nessa crise de AIDS que era identificada como câncer gay e você se descobre gay, é muito difícil você não carregar o estigma dessa época. E o único político que fez alguma coisa boa para os LGBTs no país foi o José Serra. Ponto. Ninguém mais. José Serra foi o único que fez algo pelos LGBTs. E quando eu cheguei para São Paulo, quando eu entrei na faculdade de Direito, no comecinho dos anos 2000, eu ajudei a fundar o primeiro Diretório Político Partidário LGBT do país. Não tinha isso na esquerda. A gente fundou isso no PSTB na época. E a gente ajudou José Serra a implementar as políticas de amparo ao LGBT aqui em São Paulo. E claro que quando eu saí do armário, porque o grande desejo da minha vida é eu poder viver a minha loucura livremente. Então eu nunca gostei de esconder nada da minha vida. Isso é um grande erro estratégico financeiro para a vida das pessoas, mas eu sempre gostei de jogar aberto. Então assim, todas as cagadas que eu faço na minha vida eu já contei, para não ter ninguém um dia que chegue para mim e fale. Se você falar tal coisa, eu vou contar tal coisa. Não tem problema, eu já contei antes. Já contei antes. Eu já falei antes. Então quando eu saí do armário, eu saí do armário dizendo, olha, eu estou saindo do armário, mas eu acho que essa esquerda é uma merda, porque essa esquerda ela quer padronizar o estilo de vida. E quando a diversidade, ela precisa de liberdade, não de igualdade. Então eu sempre fui de direita. E na faculdade que eu fiz, eu saí do armário na faculdade. Naquela época eu não tinha gays assumidos na faculdade. Sofri muito por conta disso, perdi todos os amigos, etc. E comecei a trabalhar com esse grupo que eu conheci do PSDB, a Fundal Diversidade Tucana. Nós fundamos a Coordenadoria de Assuntos da Diversidade no Estado de São Paulo. Então todos os gays querem vir para São Paulo, no Brasil, porque aqui tem uma rede de estrutura de atendimento e apoio e amparo. Tem uma comunidade, né? Propícia. Não digo comunidade, mas tem uma rede de amparo do Estado. Que garante o mínimo de dignidade dessas pessoas. Basta que elas procurem essa rede de amparo. E eu estou desde o começo, eu ajudei a inventar essa rede. E quando, em meados do século X, do século XXI, lá por 2014 e adiante, teve esse processo de jaunilinização da militância, em que as pessoas queriam ser enquadradas dentro de grupos minoritários oprimidos para lutar contra os opressores e nada mais do que oprimir os opressores e não buscar dignidade na vida. Porque a esquerda tem uma lição muito cara que ela aprendeu, que é nós temos oprimidos, mas se eles deixarem ser oprimidos, eles não estarão mais conosco. Então eles vão criando categorias para sempre ter uma classe de oprimidos na mão. Isso para mim é inadmissível. Quando eu militava, quando eu trabalhei, era para se ter dignidade e liberdade, não para se ter igualdade e ser enquadrado num rol de oprimidos. E aí eu comecei a ser de fato odiado pelo pessoal da esquerda, mas assim, eu nunca deixei me abalar. Eu sou uma pessoa de ideologia e não de líder. Tanto que fui uma das pessoas que mais criticou o Jair Bolsonaro. Eu entrei na lista dos 50 perseguidos pelo Paulo Guedes, como detratores do governo. Porque eu tenho uma ideologia, eu sou um sujeito de direita, eu luto pela liberdade e não existe meia liberdade. Ou é liberdade ou não é. Não existe essa coisa que é o meio grave. Ah, eu sou liberal na economia e conservador dos costumes. Isso não existe, isso é uma bobagem, é uma estupidez tamanha. Ou se é livre ou se não é. A liberdade ela só para quando ela prejudica o outro sem motivo.